Nobres, tudo bem com vocês? Beleza? Então, vim aqui dessa vez fazer algo diferente Fazer a recomendação de um canal Aqui que eu acompanho já faz um tempo Deixa eu até buscar ele aqui Pra eu Deixar o link na descrição aqui pra vocês Que é o canal do Armando Calapês E o que é esse canal? Vamos direto ao ponto Esse cara é de Portugal, se eu estou Correto E ele pega cenas de filmes, vídeos Filmes antigos Coisas antigas, dá pra ver que é de 90 pra baixo Os filmes que ele pega E coloca um som black metal junto E fica muito foda Dá uma atmosfera da hora Tem um vídeo aqui que é do Winds of Beverly Hills, Projeto Fudido Que era no começo do canal O mais antigo, eu acho que eu vi Mais do que a metade dos views Tudo meu Todo dia eu entrava aqui pra assistir Muito foda E cheguei a comentar com ele Até recomendei, ele ouviu o Tomicil Que ele ia curtir, ele ouviu, fez vídeo Ficou foda Enfim, vale a pena conferir aqui Eu acho que os vídeos são melhores Do que a banda faria Eu não sou muito chegado em clipe de banda A maioria eu acho meio O meu pai, não curto esse lance Da banda tocando, mostrar Sei lá Eu nem acho muito da hora Fazer clipe Dando a minha opinião aqui Sem ninguém ter pedido Mas eu acho que combina mais O lance de fazer Imagens, uma viagem Que combine com a temática Com a letra e tal Sem precisar pôr os caras tocando Enfim, tem um monte de coisa aqui Tem Drude Que tem Batusca Tem o Migla Tem Fúria Tem um monte de coisa Tem várias coisas que eu não conheço aqui Tem umas coisas que eu conheço Tem o Cidest Que é fudido Nem sei se pronuncia assim Que é do Canadá Black Metal Fudido Tem o Ig Fudido também Plaga, muito bom Plaga, muito bom Aliás, eu comecei a ouvir mais o Plaga Por causa dos vídeos dele Ficaram todos muito bons Ficaram uma banda fudida Da Polônia Enfim Recomendo que vejam aqui Vai que tem uma banda aí Um som que vocês já conhecem Já curtem E Da hora Da hora pra caramba O trabalho do cara aqui Vale a pena conferir Então é isso Sem mais enrolações Era só isso Que eu queria falar com vocês Em breve eu vou trazer uns vídeos aí Mostrar uns ifs Umas análises Umas coisas da like Por hora eu tô mais ausente E afastado Porque eu tô Focando no meu curso Que eu tô gravando E também tô numa vibe De cada vez mais Me isolar Das redes sociais Ficar A way Na misantropia máxima Subir de nível Mas eu não vou deixar De trazer Conteúdo Aqui pro Canal do Youtube Podem ter certeza Beleza? Então é isso Fiquei bem E abraço